Compartilhando poesia de Manuel de Barros Ciaxante Era um caranguejo muito ciaxante Ele se achava idôneo para flor Passava por nossa casa sem nem olhar de lado Parece que estava montado num coxe de princesa Ia bem devagar conforme o protocolo Afim de receber aplausos Muito achante demais Nem parou para comer goiaba Acho que quem anda de coxe não come goiaba Ia como se fosse tomar posse de deputado Mas o coxe quebrou E o caranguejo voltou a ser idôneo para a mangue E o caranguejo voltou a ser idôneo para a mangue